Alô cantores e compositores de várias obras em nosso país Iniciantes e famosos que trazem a nós nosso novo raiz Desejo a todos sabedoria na harmonia que vai escrever Sei que não é fácil fazer uma letra, não é simplesmente pegar a caneta E sair dizendo, foi eu que escrevi Aos que lutaram e conseguiram, deixo aqui o meu muito obrigado Interpretando o que achei bonito, fui aplaudido e me senti honrado Na grande arte de escrever, eu posso ver o que acontece As frases que compõem uma canção, já saem prontas de um coração Quando se alegra ou se entristece Entre canções e poesia, nossa alegria está sempre presente Mesmo não tendo nenhum apoio de governantes e presidentes Recebe ajuda quem não precisa E a gente fica só esperando De quem só ajuda quem já consagrou Mas o artista que sempre lutou Por sua arte seguirá lutando